Eu vou ser sincero com você. O dia que você falou que não tava na Urbano, eu fiquei um pouco triste, cara. É, porque todo mundo fala que eu era a cara... Urbano é a cara do Jean e vice-versa. É, eu tô acostumado, cara. Cara, olha, a Urbano, acho que você não foi... Foi minha segunda cliente. Cheguei aqui em 2013. Segunda cliente foi a Urbano. Você tinha Globo, né? Ou não tinha ainda a Globo? Não. Era o Banco do Brasil? Não, o Banco do Brasil. Banco do Brasil. Não tinha ainda. Urbano foi primeiro. Saiu uma matéria, não achei, eu sei. Então a gente chegou aqui. E aí, isso é uma matéria. O Urbano me ligou no dia seguinte. Isso. Pra conhecer. Porque é bem estilo do Urbano. É, eu queria um marketing mais profissional. Eu queria profissionalizar a loja. Aí ele fala assim, pô... Lembra, foi em 2013, cheguei. Tinha um cara agora de construção, um cara que inclusive pagou um trabalho pequeno. Foi um trabalho estanque, assim. Bebeu, sei lá, sem dólar. Até guardei. Vou dar um quadro. Vou usar esse dinheiro que vai ser bom. É o chama que eu falo. Tu pagou o café da Starbucks. Aí esse cara foi o primeiro cliente. Mas eu nem lembro o nome dele direito, sinceramente. Acho que era Carlos. Mas assim, acho que era isso. Mas assim, não foi um cliente, nada. Foi só um trabalho. E o segundo pessoa foi o Urbano. Porque eu tava indo naquela história de visitar as pessoas. Aí o Urbano, pô, queria te conhecer. Eu vi o que vocês... Não achei que vocês estão chegando aqui. Tem uma agência de publicidade. Nós estamos precisando. Vamos conversar. Aí eu marquei com o Urbano. Fomos tomar um café. E aí comecei a trabalhar com o Urbano. Acho que isso foi em 2013. Acho que um pouquinho antes de você. E pra mim... Cara, e foi uma história muito maneira. Porque assim, foi uma coisa de coração, cara. Começar a trabalhar ali com o Urbano. Foi o primeiro cliente aqui. Isso. E o Urbano apresentando... Crescer junto com ele, né? Exatamente. O logo do CCB foi a gente que fez. O logo que tá até hoje foi a gente que fez. Aí fizemos o logo do CCB. E na época eu comecei a trabalhar no CCB também junto. Você vê. Vira amizade. Não tem jeito. Consideração é qualidade com qualidade. Vira amizade. Aí eu rezo a vida. É conexão com o resto da vida. Cara, qualidade. Eu tenho muito respeito. O Urbano sempre enxergou em você com um cara a um... Tipo assim, altíssimo nível. Profissão de altíssimo nível. Enxergou. Vamos mudar de nível. Agora, o cara é top. Não sei o que. Mas é vice-versa, cara. Porque eu também sempre achei. Tinha o maior carinho pelo Urbano sempre. Tenho até hoje um respeito ensurdo por ele. E o CCB também, a missão do CCB, você abraçou, né? A missão, eu abracei. Você fazia até coisa de graça. Muita coisa fazia de graça. Não, a maioria fazia. O CCB era tudo de graça. A gente trabalhava com o Urbano. Tinha um contratinho. Isso. 500 dólares por mês, eu lembro. Era, pouquinho. Pra fazer as artes e tudo. Exato. E eu pagava. Mas era, enxergou que tava começando aqui. Cortar um pouquinho. Depois voltou com o Urbano. Voltou com o Brasil Expo, Flórida. Isso. O Brasil Expo, Flórida. A gente parou depois de uma época. A gente também não conseguia. Eu tive que sair do CCB também. Porque a mesma coisa. Não conseguia mais me dedicar. Porque não tinha tempo. A empresa começou a crescer. Não tinha mais tempo de participar. Mas sempre participei de um outro jeito, ajudando. De alguma forma, sempre. Urbano. E eu lembro que você chegou. E eu lembro do Urbano. Falou, não, agora tem uma pessoa nova. Aí apresentou você. Pô, e a gente foi trabalhando. E fazendo coisa junto. E conversava. Bati a papo. Então foi uma... Aí o Urbano cresceu e abriu a loja lá. Cara, quando eu vi a ideia, uma luz. Assim, eu acordei de madrugada. Home Solutions. Você falou que tinha IC Solutions. Eu peguei do IC Solutions. Ah, é, tá. IC Solutions. IC Solutions here. Eu vejo solução aqui. Urbano. Home Solutions. Qual que é a ideia? Pegar loja de móveis. Fazer parceria com outras pessoas. Na loja grande de espaço, né? O cara coloquei um showroom de kitchen cabinets. Ou tinha showroom de granite. Ou tinha parceiros. Eu não pagava aluguel. Porque essa parceria, eles pagavam espaço lá. É verdade. Um quadradinho na tua loja que era justamente móvel. E eu uso stop and shop. Sim, sim, sim. Então eu não pagava aluguel. Porque os parceiros pagavam. Um pagava 300, outros 400, outros 500. Eu não pagava aluguel. Era quase 8 mil dólares de aluguel. Eu não pagava não. Porque tinha os parceiros lá. Home Solutions. O cara entrava ali, tinha os móveis. Tinha o colchão. É a minha área. Aí tinha o piso que ele gostava. Tinha o kitchen cabinets. Era meu sonho. O Urbano abraçou a ideia. Ele fez a logomarca. Eu apaixonei com a logomarca. Até hoje. Entendeu? Dá vontade de patentear. Mas, enfim. A gente volta, né, C? A gente volta. A gente volta, né? Nessa concepção. Entendeu? Porque essa ideia é bacana. A loja é grande. E parceiros lá dentro. Porque a pessoa vai o quê? É o cliente trazendo o cliente para o outro. Ela vai. Aí o cara, ele entra para rolar móveis. Viu um kitchen cabinets, ó. Viu um amigo fulano. Ele estava querendo kitchen cabinets. 10% da venda era para a gente. Então compartilhava espaço. É maravilhoso. Ah, você virava como uma Home Depot menor, né? Você estava ali fazendo uma... Maikia, Maikia também, né? Mais com brasileiros também. É, tudo para casa. Você tinha ali granito. Você tinha tudo ali, enfim. Mas aí esse cara desenhou o que eu pensei. Então, deu certo. Eu lembro esse projeto. Aí ficou a conexão. Ficou a conexão, entendeu? Ah, e aí depois eu lembro que você falou que saiu da Urbanus. E para mim, foi isso que você falou. Cara, tinha uma relação ali. Eu lembro, eu quero contar a história aqui. Eu lembro de ir lá na loja. Para mim, era muito hábito para mim. Eu sempre morei por aqui, nessa região daqui. Sim. E eu ia lá para Margate, que é perto de Pompano. Pô, cara, era um chão. Mas para mim era tipo assim, era uma reunião semanal. Para mim era aquela reunião semanal que era mó barato. Porque eu ia até Margate para sentar com eles. Você programava a semana para ir lá. Toda semana, né? Ia lá ver como é que estava a loja, olhar como é que estavam as coisas, bater papo com o Jean e com o Urbano. A gente falava de um monte de coisa, tomava café, batia papo. Era para mim assim, cara, era mó barato. Quando o Jean fala, pô, não vou estar. Eu falei, pô, cara. Tristão. É ruim. Não, os clientes, cara, quando eu falei que ia sair da loja. Nossa, os clientes ficaram muito... Você pega amizade, você conecta um cliente. Rapaz, eu já cansei. Pode contar uma historinha aqui? Pode contar várias. Olha, tem uma senhorinha que entrou lá, quase 80 anos de idade. Ela e o marido para comprar um móvel. Olhou lá, tá, gostei disso aqui, meu filho. Eu posso vir para pagar amanhã e tal, que eu estou com dinheiro para sair amanhã? Pode sim, que olhou. Tá bom. A mulher chega no outro dia, sozinha, chorando. 50 anos de casado, chorando. Ah, você me desculpa. Meu marido, eu tinha 10 mil dólares guardado lá em casa e ele pegou, gastou tudo no cassino. O marido dela queria separar, chorando lá na loja. Será que eu comecei a conversar com ela, tratando igual a minha avó. Orei com ela, fiz uma oração com ela na loja. Na loja. E ela ficou melhor, sentiu melhor. Não desista, 50 anos de casado é muita coisa. Conversa com ele, chama alguém para te aconselhar. De igreja, escola, sei lá o quê. Não desiste. Não vale a pena. Você tem um companheiro para o resto da vida ali, pisou na bola e tal, que era viciado em gambling. O marido achou o dinheiro. Achou o dinheiro que ela estava guardando. Ela ia comprar mil e poucos dólares de mercadoria, de móveis. E aí eu orei com ela, dei água com açúcar, acalmou. Beleza. Aí depois de dois meses aqui eu vim comprar a loja, meu marido melhorou, nós estamos fazendo tratamento juntos, não sei o quê. Americana, americana. Entendeu? E aí voltou e comprou o móvel. Aí ficou o resto da vida, não tem como. Já cansei de receber. Tem gente que vai na loja só para ouvir, para conversar. Só uma psicóloga. Conversar. Os brasileiros vão para tomar café. Direto. Eu lembrava lá, você estava lá, chegava um, chegava dois, bate papo. Bate papo. Começa tudo de tudo. Começa tudo de tudo. E isso é muito do brasileiro, né? Muito. Eu lembro até que minha tia já é falecida. E ela tinha uma Autopeças. E ela era a cara daquela loja. Ela chegava e dizia, meu jovem, como é que está? Cara, os caras iam lá e só era homem, né? Que gostava, porque vai lá na oficina, não sei o quê, para tomar o café da dona Ana e para ouvir só ela chamar, meu jovem, como é que você está? É muito do brasileiro isso, né? Na inauguração da Urbanus agora, da Nova Urbanus, foram vários clientes lá, foram vários, foram duzentos e poucas pessoas durante o dia, né? Sim, sim. Durante o dia todo, o prefeito foi na inauguração, enfim. Teve uma cliente lá que ela cantou com o Roberto Carlos há muitos anos, hoje já tem 60, quase 70, 72 anos. Ela cantou lá para a gente o Roberto Carlos. E cantou, nem sabia, ela cantava em francês. Foi aquele clima muito gostoso, entendeu? Imagina. É, bom demais. A conexão para o resto da vida. É, é verdade. Hoje a empresa inteligente, sábia, ela conquista a amizade do cliente, porque ela tem aquela conexão, é muito mais fácil você, o marketing, muito mais barato você focar nos seus clientes atuais do que buscar clientes novos no mercado. O que já te conhece, ele vai usar, vai trazer outros clientes para você, entendeu? Então é conexão. E vou te falar aqui, me deu um depoimento, que inclusive você foi lá em casa, porque você estava na Raila. Isso. E você foi lá e perguntou, pô, para o Gabriel, posso te mostrar um produto legal e tal? Foi lá apresentar... O sistema de descontaminação. O sistema de descontaminação da Raila, que é um sistema bem completo e tal. Cara, e foi, e sim, grande parte da gente ter comprado foi por tua causa. Exatamente. É óbvio. Porque é a confiança, é a confiança. Senão, primeiro, eu ia aceitar uma pessoa dentro da sua casa. Não ia receber, não ia receber. Não ia. Exatamente. A pessoa vai me ligar, pô, vou aí mostrando, não vem, não quero nem ouvir. Lá quero, não estou precisando disso. É a pessoa, é a conexão. Primeiro que a tua capacidade de venda é absurda, né? Tu chegou lá e você... Porque não é uma venda, cara, você é chato. É ele no conversa sobre venda. É coração. Ele vai falando da amizade, aí ele vai aqui, não sei o que, no final. Não, não, não. Eu só vendo aquilo que eu gosto e indico para um amigo meu, porque eu não quero passar vergonha depois, entendeu? Então isso é a confiança, entendeu? Hoje o que eu oferecer para um amigo meu, você está usando, você gosta, então eu quero. É isso que o Caleb vai fazer, influencer. Ele vai começar a vender coisa que ele gosta, se as pessoas se identificam com ele, ele vai identificar com quem ele quer. Exatamente. Ele foi lá, ele falou do produto, ele passou um tempão lá em casa, ele mostrou, mostrou tudo. Ele mostrou como é que funcionava, passo a passo, né, Jean? Isso. Descontamina assim, aqui limpa colchão e sofá. Tira a bactéria, tira a germe do ar e não sei o que, eu vou te dar um brinde, tá? Ah, tá. Para você ver o sistema da sua casa. O sistema. Anyway, e hoje na urbano, só para você ver, útil e agradável, todo cliente que compra lá ganha um voucher de 150 dólares para receber uma feed de contamination. Ah, legal. Recebe de graça, um serviço gratuito, para conhecer, não é para vender, para comprar, para conhecer, porque no worst case scenario, no pior dos casos, o cliente, se ele não comprar, ele vai indigar outro, então é conexão. É, é verdade. Não, e é legal porque assim, eu acho muito legal, por exemplo, minha esposa está lá, tem lá o sistema, eu tento explicar para ela, eu não consigo explicar, cara, tudo o que faz. Vou ter que ir lá. Uma pessoa, você vai ter que ir lá. Vou ter que ir lá. Não, isso aqui serve para isso, isso aqui serve para isso, não é? Eu tenho que ir lá, vou ter que ir lá. Tati, faz aquele bolinho de cenoura. Porque ela fala assim, eu estou com outro aspirador aqui, tem outro, isso não é só aspirador, isso aí tem um monte de... Mas eu não consigo, cara. Reproduzir o que você fez, cara. Eu tenho que ir lá, eu tenho que ir lá, Gabriel. Eu vou ter que ir. Eu vou ter que ir, Janato. Eu vou ter que ir. Eu vou levar um óleo de graça, aquele amarelinho que é cheiroso, eu vou lá. Eu vou ter que ir lá, Gabriel. Eu vou ter que ir lá. Tchau, tchau, tchau. Malika, tchau, tchau. Obrigado.